O novo evento do Roblox, cara, está chegando e sim, eu vou falar pra vocês do que que ele vai ser, possivelmente, velho, teremos a Headless Head de volta, cara, e a Core Blox, então calma lá, vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, beleza? Oi, galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero falar com vocês o próximo evento do Roblox, cara, será que teremos a Core Blox e a Headless Head novamente voltando pro Roblox, ou será que dessa vez só vai vir apenas a Core Blox, cara? Qual que vai ser o novo evento? Calma, vou falar pra todo mundo, beleza? Então eu peço pra todo mundo, é claro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like no vídeo. Galera, tem um novo botão chamado Hypar, cliquem nele aí que vai tá me ajudando demais, beleza? Bom, pra você que tá meio perdido, não sabe o que tá acontecendo, cara, recentemente na RDC de 2024, o David Bazuski acabou confirmando o próximo evento. E sim, como a gente já havia chutado, será do Halloween. Olha só, notícia, Roblox confirmou que seu próximo evento será de Halloween de 2024, né? Enfim, aqui nós temos uma imagem aqui da Headless Head, né? Essa imagem aqui, eu não sei se exatamente vai ser o evento, se foi alguma imagem que eles usaram só como exemplo, tá? Mas é uma imagem bem bacana, tem umas abóboras aqui, temos, é óbvio, a Headless Head no meio, tá, velho? E aqui de fundo é meio que um parque de diversão, cara. E, mano, uma coisa me chamou muita atenção nisso, tá, galera? Que, no caso, é o que você deve tá se perguntando agora, né, Mistroy? Como assim? E tem algum vazamento explicando o que seria o evento de Halloween agora, Mistroy? Porque eles geralmente sempre fazem isso, galera. Pelo menos, uma vez antes, ou então no evento anterior, eles colocam meio que easter eggs falando, né? Ah, esse aqui vai ser o evento de Halloween agora, mano. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai descobrir isso, cara? Bom, na verdade, sim, nós temos um easter egg exatamente onde eu tô aqui agora, cara. Vocês podem ver, a galera tá enfrentando um 1x1x1, tá, mano? Que eu mostrei isso aqui já. Enfim, aqui, basicamente, nessa área, nós temos esse lugar aqui do lado. Se você quiser chegar, cara, se você... Ok, ó, você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui do lado? Você vai entrar aqui, mano. E vai ter essa porta aqui que não dá pra ver, mas você entra e pronto. Você vai parar aqui neste lugar, tá? E neste lugar a gente tem, basicamente, ó, coisa de bruxa aqui, né, mano? Mas isso aqui é óbvio, tá, velho? Isso aqui são as bebidas que teve lá no The Classic. Temos um livro. Isso aqui é muito estranho, tá, galera? Não sei o porquê que tem um livro aqui e uma luz roxa atrás dele, tá? Pode ser que seja a história de terror, alguma coisa do tipo. Sim, galera, pode ser isso daí, tá? Seguindo aqui, a gente tem mais coisa, tá? Que é mais easter egg deles, né? Enfim, tem um porco aqui também. Tem algumas velas aqui coloridas. Temos mais livros aqui, né? Enfim, acho que isso aqui não passa só de easter egg, né? E aqui nós temos também, né, a galera aí que ajudou a fazer o jogo aí bem, mas bem bacana, tá? Aqui, né, eu acho que é a galera do Roblox, muito bacana. E aqui do lado nós temos uma árvore 8-bit com algumas velas, cara, exatamente. Vai ser a Team Atlas que vai fazer de novo, Mr. Roy? Eu não sei, tá, galera? Só sei literalmente que o The Games, né, a gente ficou sabendo por causa de um easter egg que teve lá no evento do Innovation Awards. E agora eles deixaram essa árvore meio que, mano, tema de Halloween, né, cara? Olha só, a gente pode ver que tem umas velas nela, cara. E ela é totalmente meio que 8-bit, né, cara? Meio que aquelas árvores pixel, né, mano? Bem, mas bem bacana. De resto, não tem nada demais aqui, tá, galera? Literalmente é só isso que tem aqui atrás, beleza? Galera, teve uma coisa que ele foi removida daqui do mapa. Agora que eu tô percebendo. Se eu não me engano, ficava mais ou menos aqui uma aranha de ovo, tá? Exatamente, velho. Eu não sei se ela foi transferida pra outro canto do mapa. Não sei se tá com a Mr. Egg em outro canto. Mas tinha uma aranha meio que de Halloween bem aqui, tá, velho? Ou aqui embaixo. Agora eu não lembro exatamente, cara. Eu só não sei cadê ela agora. Por que será que tiraram ela, galera? Mano, provavelmente tem alguma coisa a ver com esse novo evento, velho. E muitos de vocês devem estar se perguntando. Mr. Egg, vai chegar a Headless Head? Vai chegar a nova Corblox, tá? Até porque tem muito sentido vir ou a Headless Head ou então a nova Corblox, tá? Eu já tenho as duas, tá, mano? A Corblox aí. Muito obrigado, Roblox, por ter fornecido ela pra mim, tá? Mas eu comprei, tá? Então a que eu ganhei simplesmente, né, velho? Ficou ali. Enfim, né, mano? Mas a Headless Head eu também comprei, tá, velho? Outra aí, mano, que eu comprei. E muitos de vocês devem estar falando. Mr. Egg, vai voltar alguma das duas, cara? Cara, eu acredito que sim, galera. A Headless Head, tanto a Headless Head quanto a Corblox, irão sim aparecer no evento de Halloween, tá? A Corblox que eu falo, galera, não é a Corblox 17 mil Robux, tá? Eu tô falando da de 30 mil. Se a Corblox não vier agora, pode ser que só no que vem, em outro evento, ela acaba voltando, tá? Então, a gente só pode, literalmente, é, esperar, tá? Mas a Headless Head é certeza absoluta, tá? Às vezes o Roblox tá bem feliz e o sol tem setembro mesmo, tá? Então se você tem vontade de comprar a Headless Head original, né, que custa 31 mil Robux, você vai poder, literalmente, tá comprando, talvez, agora, no fim de setembro, velho. Se o Roblox tiver muito louco, ele faz isso. Se ele não tiver, é só lá em outubro mesmo que a gente vai tá conseguindo, tá? E sobre o evento de Halloween do Roblox, cara, mano, olha só o que o David Bazuski acaba falando. De acordo com o próprio David Bazuski, o evento de Halloween do Roblox será completamente diferente do que já vimos anteriormente, tá? Então, cara, você que tá acostumado a The Hunt, The Games, The Classic, que a gente entrava em 200 portais diferentes, Parece que finalmente ele ouviu a comunidade e vai deixar tudo em um único mapa, tá? Como assim em um único mapa? Egg Hunt 2018 é tudo em um único mapa e você tem que fazer as missões pra tá conseguindo coletar os itens de graça, tá? Por favor, que volte a ser desse jeito, o David Bazuski. Fala lá pra galera, ó, eu quero que vocês façam literalmente igual assim. Pronto, mano, acabou. Vai ser um milhão de vezes melhor do que você ficar jogando aquele Murder, um jogo nada a ver com Halloween, outro jogo ali mais estranho ainda, tá? Sinceramente, eu acho que eles têm que fazer tudo em um mapa só. Tipo aquela imagem do Headless Horse mesmo, cara, que tá num parque de festival. Cara, poderia sim ser o tema aí, ó, de Halloween, né, num parque assombrado, cara. Aí cada, mano, por exemplo, na Montanha Russa tinha um item pra gente pegar. Mano, na Casa de Terror tinha outro. Ia ser muito, mas muito bacana, galera. Pena que, né, velho, vamos ver se realmente vai ser desse jeito ou se ele fala completamente diferente. Vai ser, tipo, no, por exemplo, no Roblox mesmo, sem ter nem lobby direito. Já pensou que decepção que seria? Mas eu acho que não, galera. Acho que esse evento promete, velho. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que tá assistindo aqui vai tá gostando dele, cara. Pelo menos eu já me empolguei mais do que os outros eventos, tá? Pelo... Pra ele falar que já vai ser, mano, completamente diferente. Então, eu já tô apoiando isso daí, tá, galera? Mas, enfim, né, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Comenta aí embaixo como você acha que vai ser esse evento de Halloween que o David Bazuski falou que vai ser completamente diferente, cara. Será que finalmente a gente não vai ter que entrar em outros jogos nada a ver pra tá fazendo uma missão? Mas nada a ver ainda pra tá conseguindo crédito pra gente comprar item de graça? E sim, finalmente fazer missão em apenas um jogo e conseguir o item dentro desse jogo, tá? Cara, eles podem fazer até missão difícil, tá, velho? É bem, mas bem divertido quando eles fazem isso daí e faz bem feito, tá, galera? Principalmente a galera que jogou Egg Hunt de 2018 vai saber exatamente do que eu tô falando, tá? É isso daí, galera. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!